Mais uma denúncia de espionagem dos Estados Unidos teve repercussão internacional nesta segunda-feira. O jornal espanhol El Mundo publicou que a Agência de Segurança Nacional Americana monitorou 60 milhões de ligações telefônicas na Espanha entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. A informação foi obtida através de relatórios e documentos do ex-funcionário da NSA, Edward Snowden, que atualmente está refugiado na Rússia. O embaixador dos Estados Unidos em Madrid, James Kostos, já foi convocado a comparecer à chancelaria espanhola para dar explicações sobre as supostas escutas de autoridades do governo da Espanha reveladas na imprensa. A semana passada, vários jornais destacaram as atividades de espionagem de Washington contra pelo menos 35 líderes mundiais, entre eles o presidente da França, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel. Obrigado. 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 Obrigado.